Pessoal, vamos falar da ação que o Trump está movendo contra Google, Twitter e Facebook lá nos Estados Unidos e como isso pode afetar a gente aqui no Brasil, hein? Essas notícias foram sugeridas pelo Korobenik, Filipov, CKE. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já noticiou aqui há algum tempo atrás mas o Donald Trump entrou com uma ação na justiça americana contra as Big Techs reclamando de censura, que ele teria sido retirado, a conta dele teria sido suspensa por motivos que não constavam nos termos de uso. Então ele está pedindo justamente o esclarecimento disso daí. Na verdade, a ação dele fala muito em censura, porém esse é um ponto que eu discordo frontalmente do argumento dele. Isso, inclusive, é um ponto muito perigoso. Porque, como eu disse, você não pode forçar uma empresa a dar voz a uma pessoa, né? É o velho caso lá do confeiteiro lá do Arkansas, que foi um casal homossexual que queria fazer um bolo com uma mensagem... Eu não sei exatamente o que foi o caso, mas enfim, queria fazer um bolo com uma mensagem diferente. O confeiteiro falou que não queria fazer aquela mensagem. E é direito dele não fazer isso, porque é uma padaria privada, é uma confeitaria privada, ele faz o bolo que ele quiser, ele atende o cliente que ele quiser. Mas da mesma forma, se você aplica isso ao Google, ao Twitter, ao Facebook e etc., eles prestam serviço para quem eles tiverem interesse. Se eles não quiserem dar voz a ninguém da direita no YouTube, por exemplo, é direito deles fazer isso. A questão toda é justamente o que se resolve esse tipo de problema, é no mercado. É com o mercado agindo. Certamente, se o YouTube começar a fazer uma brincadeira dessa, muita gente vai para outras plataformas. Eu suspeito que vai até acabar com o YouTube. Então, no final das contas, essa é a minha grande discordância dessas ações. O pessoal acha que a justiça estatal pode resolver este problema, quando, na verdade, a solução disso está no mercado puro e simples. A ação do Trump, então, ela fala nisso, mas ela fala também de questão de aplicação de regras de contrato. E aí, neste aspecto, eu penso de forma diferente, porque, de fato, se você tem um contrato assinado com alguém, essa pessoa tem que cumprir esse contrato. Se ela começa a seguir regras que não são as regras que estão naquele contrato, isso dá margem a haver um questionamento jurídico, chamar um árbitro para dizer se aquilo ali está ok ou não está ok, porque, certamente, a plataforma está entendendo aqueles termos de uso como uma coisa e você está entendendo de outra forma. Alguém está com alguma falta de entendimento ali, é melhor chamar uma terceira pessoa para esclarecer esse problema. É justamente o conceito de justiça. Então, o meu ponto nisso é bem claro. Eu acho que esse tipo de questionamento é perfeitamente válido, inclusive usando-se a justiça estatal, se for o caso. Por quê? Lembra? A ideia é resolver o problema achando um árbitro que ambas as partes concordem. Nós, libertários, certamente preferimos árbitros privados, mas o Google tipicamente prefere árbitros estatais. Então, se a saída é o árbitro estatal, vamos para o árbitro estatal. Mas, bem, a ação que o Trump moveu, então, ela foi, ele chama aqui, amended, né? Põe inclusa nessa ação relatos de 65 mil americanos que mostraram histórias de censura nas redes sociais. De novo, aqui, esse é o meu problema com essa ação. Ele fala de censura, né? E não é censura, na verdade, é aplicação indevida de termos de uso para suspensão de contas. As plataformas têm o direito de suspender a sua conta. Isso não é censura. Você não está proibido de falar a sua opinião. Você está proibido de falar a sua opinião naquela plataforma. A questão toda é, no momento que essas plataformas usam esses termos de uso, elas distorcem o contrato assinado para te expulsar da plataforma, aí a coisa muda de figura. Aí é um contrato que foi assinado e está sendo questionado, né? Então, além dessa... Isso aqui é uma class action, né? Uma ação de classe. Então, assim, outras pessoas podem entrar nessa ação junto com o Trump. Mas, repara, que não foram 65 mil pessoas que entraram na ação junto com ele, tá? Essas 65 mil pessoas mostraram evidências de censura na rede. Mas, além disso, algumas outras pessoas realmente ingressaram nessa ação também junto com o Trump. O que dá uma certa força a essa ação. Inclusive porque entraram algumas pessoas que estão no oposto do espectro político. Ou seja, também existem alguns tipos de censura na esquerda. São muito menos comuns, muito mais raros. Mas eles costumam fazer isso também em função desse tipo de... Até para manter as aparências aí, manter um certo equilíbrio, eles costumam de vez em quando também censurar pessoas da extrema esquerda, né? Então, a ação dele está seguindo, está indo para a justiça. Eu não creio que tenha grande chance de prosperar. Eu já falei para vocês, eu acho que o argumento central dele está errado. Ele devia ter atacado os termos de uso e não a censura. Então, provavelmente vai cair na primeira emenda americana. A primeira emenda já está bem clara. A primeira emenda é justamente a liberdade de expressão. Mas ela deixa bem claro que ninguém é obrigado a dar voz para outra pessoa. O jornal tem liberdade de publicar quem ele acha que deve publicar. Da mesma forma, o YouTube pode excluir ou tirar a gente daqui, né? Lá nos Estados Unidos, existe uma distinção importante sobre a responsabilidade civil de veículos editados versus não editados, né? Ou seja, se o jornal escolhe todas as matérias que vai passar ali, ele é um veículo editado, ele ganha responsabilidade sobre o que está acontecendo ali. Se alguém falar uma mensagem que gere prejuízo, que gere dano moral, etc., o jornal pode ser processado. Ao contrário, as mídias sociais, elas não têm essa responsabilidade, porque, em tese, qualquer pessoa pode falar o que quiser ali. A plataforma não censura essas pessoas, não limita o que pode ser falado. Ela só se reserva o direito de limitar aqueles itens que são especificados nos termos de uso, né? Então, ou seja, lá tem essa distinção, aqui no Brasil não tem, mas lá tem essa distinção e isso permite que esse ataque dele possa ter alguma chance de sucesso. Mas, como eu disse, eu não gosto. Eu acho que a chance é muito pequena na estrutura atual. Isso aqui é mais mesmo um instante de publicidade, uma briga para a plateia, jogar para a plateia, do que realmente algo que tem a chance de resolver o problema, né? E existem outras iniciativas também. Aqui no Brasil, o pessoal tem tido mais sucesso nisso. Por exemplo, esse canal de um médico, o médico Marcos Falcão Farias Monte. Eu não sei, eu não conheço o canal dele, não sei exatamente sobre o que ele fala, mas eu consigo até imaginar, porque se ele estava falando sobre tratamento precoce, vacina, esse tipo de coisa, você sabe, o YouTube não gosta desse tipo de assunto aqui. E provavelmente já tiraram o canal dele em função disso. Mas ele conseguiu na justiça, tal como o Terça Livre, conseguiu na justiça a reversão desse negócio. Lógico, o processo ainda está correndo, ainda vai ter recurso. E eu lembro a vocês o problema deste caminho. O problema deste caminho é que a justiça brasileira, no final, chega lá no STF. Então esse pessoal está ganhando agora na primeira instância, segunda instância. Aí vai chegar no STJ, pode ser que já não seja tão bacana assim. Mas vamos supor que ganhe no STJ também. E ganhamos no STJ, aí vai cair na mão de quem? Barroso, Fux, Gilmar Mendes. Meu amigo, já era, um abraço. Vão dar ganho de causa para o YouTube, lógico, evidente. Então esse caminho, embora seja legal, coisa e tal, no primeiro momento, para ter uma sobrevida, a saída não é a justiça estatal. É o que eu estou falando, você questionar as regras, ok, pode ser que você até leve, mas na prática, esse caminho é um caminho complicado de você ter a vitória final, porque isso vai bater no STF, no final das contas. O Luciano Hang foi outro também que conseguiu ganhar na justiça, manter algumas entrevistas dele, por exemplo, no Direto ao Ponto da Jovem Pan e coisa e tal. Foi a mesma história, ele falou alguma coisa que o YouTube não gostou, o YouTube tirou, ele entrou na justiça, ganhou em primeira instância, o YouTube recorreu, ele ganhou em segunda instância também. Então ele já está tendo um processo mais avançado, mas de novo, lembra, o YouTube pode recorrer ao STJ, pode recorrer ao STF. No final das contas, esse caminho aqui é muito arriscado, a gente não sabe se isso tem alguma chance de fato. Eu prefiro muito mais o caminho do mercado, porque o caminho do mercado resolve outras coisas também, como, por exemplo, essa união que está sendo feita agora contra milícias de extrema direita. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, lá no meu canal principal, no Visão Libertária, em que eu falava sobre as estratégias para o controle das mídias sociais. Uma das coisas que eu falava é, essas estratégias surgiram contra os grupos terroristas islâmicos, contra o Talebã e o Al-Qaeda e coisa e tal. E eu falei naquele vídeo, olha só, você pode até achar que então esse negócio é uma coisa boa, né, porque está evitando os extremistas islâmicos, o Talebã e o Al-Qaeda e coisa e tal. Eu falei lá, cuidado, isso vai ser usado contra você. E agora eles estão colocando milícias de extrema direita. O que eles chamam de milícias de extrema direita? Os Proud Boys, que não são milícia nem são de extrema direita, não são grupo violento nem nada, muito mais pacífico do que a Antifa, é um grupo de oposição antifa, na verdade. E outras coisas aqui, Tripercenters, eu não conheço, confesso, e Neonazistas, que, ok, você pode pensar da mesma forma, não, esse pessoal também eu não gosto do Proud Boys, não gosto desse pessoal, que bom que tira eles mesmo, eu acho que tem que tirar. Meu amigo, cuidado, essa coisa não vai parar aí, daqui a pouco eles vão começar a botar o pessoal mais levinho um pouquinho. Ah não, quem votou em Trump já está entrando nisso daqui. Ah não, libertário? Não, lógico, libertário é um absurdo, tem que entrar nisso daqui também. Cuidado, essas coisas estão indo neste caminho, eles estão tentando ganhar nas mídias sociais a mesma homogeneidade que eles tinham na mídia tradicional. Não vão conseguir, tá? Não vão conseguir. Mas isso não quer dizer que não vai haver prejuízo para todos nós. E a saída, no final das contas, é o mercado, é ir para outra plataforma. Não é esse negócio de ficar disputando na justiça e coisa e tal, até porque, no final das contas, lembra, justiça estatal não existe, justiça estatal vai sempre traduzir a vontade do Estado. E no final das contas, o Estado quer também essa homogeneidade de pensamento. O Estado adora a esquerda. Todo Estado é socialista em última análise. Então, meu amigo, nessa briga, pela justiça estatal, a gente perde. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.